A Flávia Uma cama de princesa, assim como eu, maravilhosa como eu, tá? Oi amiguinha, tudo bem? Eu vou ensinar vocês a fazer uma cama de princesa muito bonita. Eu trouxe aqui a Jennifer pra me ajudar, eu espero que ela não me atrapalhe dessa vez. Ai Flávia, para com isso! Dá licença Jennifer, posso falar? Nossa, que chata! Bem, como eu estava dizendo, a cama é de princesa, é muito bonita, é fácil de fazer e eu vou ensinar passo a passo, tá bom? Se você tiver dificuldade, chama sua mamãe pra te ajudar. Porque tem horas que nós precisamos de cola, de tesoura, coisas assim. Então é bom ter um adulto por perto pra você não se machucar, não é Jennifer? Claro, crianças! Vocês tem que chamar mamãe, papai e irmãos pra ajudar vocês, tá bom? Porque vocês são muito pequenininhos ainda, são meio burrinhos. Jennifer! Olha o que você tá falando, Jennifer! Ai Flávia, é verdade! Criança muito pequena é meio burrinha. Mas as crianças pequenas precisam dar ajuda dos pais pra não se machucar, né? Não é, Jennifer? É, tá bom, tá, criança? Chama aí seu pai, sua mãe, seu irmão, o que você quiser pra te ajudar. Dá uma coisa pequena. Eu não gosto de criança, Flávia. Ô Jennifer, se você não ficou portada, já vai sair agora, tá avisada? Ai, tá bom, vou ficar quieta. Então, amiguinhos, vou ensinar passo a passo, me segue aqui. Nós vamos precisar de uma caixa de sapato, pode ser o tamanho que você quiser. É, que tem umas mais largas assim, tem assim. Então, pode ser a caixa de sapato que você tiver. E pra boneca que você quiser. Nós estamos fazendo pra Barbie. Então, é um tamanho assim, que isso aqui tem mais ou menos 30 centímetros, aproximadamente. Flávia, e se você quiser fazer uma cama de princesa pra mim? Ô Jennifer, você é um pouco crescida pra ter uma cama de princesa, não acha não? Ai, mas eu queria, Flávia, essa bola é tão linda. Ai, depois a gente vê isso, Jennifer. Vamos começar por essa parte, então. A gente vai forrar a parte de cima. Se você tiver um pouco de enchimento de almofada ou travesseiro, pode pegar. Ou tiver alguma espuma macinha que queira colocar, nós vamos usar agora. Mas não é obrigatório. É só se você quiser deixar essa parte aqui mais fofinha. Eu vou usar esse enchimento de almofada que eu tenho. Eu vou colocar aqui assim, ó. Eu vou fazer isso, eu vou colocar mais um pedaço aqui. Abre pra não ficar muito alto. E põe. Assim, a gente vai fazer assim. Só pra ficar um pouquinho fofinho. Eu vou usar cola quente, mas você pode usar cola branca de escola, não tem problema nenhum. A cola branca só demora um pouquinho mais pra secar, mas ela é muito boa. E seca muito rápido. Olha, é só pra ficar um pouquinho preso. Você vai cortar um pedaço de tecido pra colocar aqui em cima. Esse pedaço tem que ser um pouquinho maior que a caixa. Olha a caixa onde termina. Eu deixei dois dedos pra um lado, dois dedos pro outro, dois dedos pra este lado e dois dedos pra cá, pra ponta. Porque é a parte que a gente vai precisar pra colar aqui atrás. Nós vamos começar por colar essa lateral. Aqui fica mais fácil. O Flávia, eu posso ir ali do banheiro? Tá, Jennifer, pode ir. Tá, mas não demora, tá? Bom, eu volto já. Até já. Então, passa e cola aqui. E vamos colar. Lembrando que tem que deixar espaço pros dois lados, tá? Tem que deixar sobrar aqui pros dois lados. Olha só. Se você não tiver cola quente, pode usar a cola branca da escola, que cola do mesmo jeito. Ela só demora um pouquinho pra secar. Mas, de resto, ela é muito boa. Se um lado fica mais cheio que o outro, é só tirar um pouquinho. Esse aqui ficou muito cheio. Eu acho que vou ter que tirar um pouquinho. Agora, fica mais fácil da gente arrumar este lado aqui. Vamos colar as pontinhas também, tá? É só dobrar e colar as quatro. Pra fazer a cabeceira da cama, aqui tá escrito 21, mas são 19 centímetros. E tem que ter a mesma largura da sua caixa. Então, é a largura da sua caixa com a altura de 19 centímetros. Eu vou pegar um pedacinho de papel da mesma largura da caixa e da cabeceira da cama. Olha, é a mesma largura. Pode ser um pedaço pequeno como esse. É só pra gente fazer o desenho. Vai dobrar o meio. E agora, vamos fazer assim, olha. Uma espécie de círculo. Meio círculo. Recortar. Depois, vai colocar na sua cama. Assim, na cabeceira. E vai desenhar. Eu já tinha feito na minha, então, eu não vou recortar. Isso aqui é só pra você ver. Olha como ficou. Pode colar também, não tem problema. Já recortei a minha, é só de um lado. Você vai fazer o mesmo na sua. Agora, a gente vai marcar aqui um pouquinho abaixo do tecido branco. Que é onde a gente vai cobrir. Olha só. Pega um pedaço de tecido, a gente vai colocar daqui pra cima. Porque não tem necessidade de cobrir todo. Se você tiver aí essa espuminha e quiser colocar, faça do mesmo jeito. Vou colocar aqui a cola. Pode usar a cola branca. Só demora um pouquinho pra secar, mas pode usar. Vou passar a cola aqui. Eu faço com cola quente, porque tem que ser pro vídeo, né, gente? Mais rápido. Olha. Puxa um pouquinho, estica, corta os excessos. Vamos fazer aqui um corte rente ao lugar onde tá ali recortado. Tá vendo? Bem perto da voltinha. Mais um no meio. Corta os excessos de novo, mas não corte muito. Vou cortar essa pontinha aqui do lado também, que só atrapalha. Dos dois lados. Agora, eu vou passar a cola. Agora, eu tenho que esticar e ir moldando pra ficar bem coladinho. Pra ficar bem redondinho. De acordo com o papel que tá aí. Olha só. Vê que eu puxo bem pra baixo. Aqui, eu vou puxar e passar mais uma colinha. Olha só. Tem que ir esticando e colando pra ficar bem redondinho. Vou fazer mais um corte aqui e aqui. Vou passar a cola bem no cantinho pra fazer a voltinha do papelão. E agora, eu vou colocando. Vou puxando, põe mais um pouquinho de cola. A cola branca é ótima, gente. Ela é ótima. Ela até melhor que essa. Essa aqui só é mais rápida. Agora, eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Cola um, estica. Cola os cantinhos. Depois, cola a outra. Pra ficar bem redondinho como a cama. Eu tô fazendo nesse pedaço pequeno, porque eu perdi o vídeo quando eu estava fazendo daquela parte grande. Então, é a mesma coisa, tá? É um pedaço de 19 cm de altura. Eu só fiz no pequeno porque eu perdi o vídeo. Só pra ensinar. Ai, vou fazer um vídeo pra pôr no Instagram, sabe? Pra todo mundo morrer de inveja. Porque eu tô aqui na oficina da Flávia. Apesar que eu não gosto da Flávia. Mas tô aqui no canal. Vou mostrar pra Melody e pra Anitta. Eu sei que elas são falsas comigo. Mas eu talvez só com elas não tem problema. Ô, Jennifer. Eu te falei pra não trazer esse telefone. Por que você é tão temosa? Eu sabia que ia dar isso. Ai, Flávia. Eu também não fiz nada. Não fiz nada. Ah, vou embora também. Ah, vou pra lá. Pra decorar a cabeceira, eu vou fazer uma coisa. Eu peguei uma linha com agulha. Eu coloquei linha dupla, que é uma linha mais forte. Vou pegar umas miçangas. E vou costurar. Olha, fiz os pontinhos, que são os lugares que eu quero enfiar a agulha. Então, faça assim também pra ficar mais fácil pra você. Vou enfiar aqui primeiro, porque é um pouquinho duro. Vou começar pelo meio. Mas você pode fazer com o que quiser, tá, amiguinha? Se você não tiver miçanga, use outras coisas. Vou pegar a miçanga. Eu peguei a miçanga maiorzinha, mas pode ser qualquer tamanho. E vou costurar aqui. Vou enfiar. É um pouquinho difícil. Se você precisar pedir ajuda à mãe, peça. Olha, puxa pra ficar firme. Dá um lacinho, dá um nó. Amarra mesmo. Essa primeira é bom amarrar. Se você quiser fazer assim, todas, não tem problema. Pode fazer e amarrar. Eu não. Olha, tá firme. Eu vou continuar costurando. Agora, eu vou passar pro de baixo, que já não vou precisar amarrar. E eu vou amarrar agora só a última. É importante você fazer nos pontinhos atrás, pra ficar tudo certinho. Você pode colocar espalhado, como quiser. Pode fazer desenho de coração, de quadrado, de triângulo. Eu coloquei assim, porque eu achei mais bonitinho. Se você não tiver miçanga, pode colar alguma coisa também. Fazer um desenho, colar uma florzinha que você tenha, uma fita de cetim. Olha, eu vou colocar aqui todos os pontinhos. Você já vê que já tá. Olha como ficou. Eu amarrei a última, tá? Dei bem amarradinha. Ainda coloquei uma gotinha de cola quente em cima dos pontos. Pra fazer o babado da cama, ou folho, a gente vai usar um pedaço de pano da mesma largura da sua caixa. Tá bom? Tem que ser da largura e mais comprido, porque nós vamos franzir. Você pode franzir com a agulha, se quiser, em linha, e depois colar. Ou pode fazer as preguinhas, como eu vou fazer. Eu vou usar um vídeo antigo, que é esse vídeo aqui, mais antigo, pra te mostrar. Olha, coloca uma pontinha de cola. Cola mais ou menos, assim, dois dedos. Coloca uma pontinha de cola em cima, agora. Vira pra trás. Agora, do lado de dentro, mais um pouquinho de cola. E cola num tamanho, assim, de dois dedos. Agora, cola. Põe atrás de novo uma pontinha. Tem que ser no mínimo um dedo. Aliás, no máximo um dedo. Não pode ser muito. E vai fazendo isso. Olha como eu tô fazendo. Passa pra trás, faz pra frente. E não é difícil. Põe uma gotinha. E agora, cola embaixo, pra ela prender. Mais dois dedos, a largura. Mais dois dedinhos, assim. E a minha ficou assim. Olha, eu fiz de branco, porque eu vou fazer uma outra coisa aqui por cima. Não cole o babado aqui, tá, gente? Só em três lados. Eu vou colocar essa renda que eu tenho. Então, eu não vou usar um acabamento de fita de cetim. Mas, você, em casa, pode usar uma fitinha assim, olha. Pega uma fitinha de cetim, uma rendinha, ou algo que você tenha em casa bonitinho, de alguma roupa, e faça isso. Vou mostrar aqui nesse vídeo antigo, também, que é da outra cama de princesa que eu fiz, que tá aqui no final do vídeo. Coloquei essa rendinha. Então, você vai colocando bem em cima da costura. Que é pra tampar essa costura feia. Olha, essa cama rosa ficou linda. Você tem que assistir esse vídeo. Ele tá aqui na descrição do vídeo, tá? Olha, a minha ficou assim. Como o babado não era longo o suficiente, eu tive que colocar esse branco embaixo. A cabeceira da cama daqui. Olha, eu sujei a minha cabeceira de caneta. Então, eu vou ser obrigada a colocar essa fita de cetim. Senão, eu não colocaria. Foi mesmo pra tampar a sujeira. Você não é obrigada a fazer, tá, amiguinho? Depois, ela vai ficar aqui, olha, na tampa. E a gente vai cobrir a parte de cima. Faça uma marquinha aqui na tampa. Porque a gente vai cobrir com tecido daí pra cima. Daqui pra cima, nós vamos cobrir com tecido bem bonitinho. Tem que sobrar dos lados, tá? Passa a cola quente bem no cantinho da caixa. E passa o seu dedo bem rente pra ficar colado. Ou a cola branca também. Pode ser. Mas tem que ser bem nos cantinhos. Agora, eu vou colar do outro pra ficar bem esticadinho. Passa o seu dedo pra ficar bem esticado. E agora, a gente vai colar a parte de cima. É a mesma coisa. Ela vai ficar presa embaixo. Depois, a gente vai prender nas laterais. Parece difícil, mas não é, amiguinho. Agora, vamos colar aqui nas laterais. Ela pode cobrir a parte de trás também, tá? Não tem problema. Assim. Agora, aqui, a gente dobra. Encaixa direitinho. E vai colar. Pode passar um pouquinho de cola por dentro, se achar que fica melhor. Eu vou colando aos poucos. Assim. Depois, passo mais um pouquinho de cola. Se você tiver uma estratégia melhor, pode fazer. Não tem problema. Eu é que acabo me esquecendo de alguns truques. Fico muito tempo sem fazer esses tutoriais. E acabo esquecendo uns pequenos truques. Mas, faça do jeito que você achar melhor. Aqui, a gente vai fazer a mesma coisa. Estica. Então, uma dobradinha. Põe um pouquinho de cola. Que a cola ajuda a segurar. Assim. E agora, a gente vai cortar esse excesso, tá? Porque a gente vai precisar de um espaço aí pra colar outra coisa depois. Como a gente coloca a cama aqui, a gente tem que cobrir esse pedacinho daqui pra cima. Que ele vai aparecer. Se você quiser cobrir até embaixo, pode cobrir. Mas, não há necessidade. Olha, cobriu aqui e cobriu ali. Você pode cobrir a caixa toda pra ficar mais fácil se tiver tecido sobrando. Eu tive que cobrir a minha até embaixo, porque o tecido que eu vou fazer a cortina é transparente. Mas, tirando isso, não precisa cobrir tudo. Nós vamos pegar um pedacinho de dez centímetros pra frente da largura da sua caixa de lado, ó. Da largura da tampa e dez centímetros pra frente. Vai pegar um pedacinho de papel do mesmo tamanho, vai dobrar no meio e a gente vai fazer um desenho aqui. Que é pra fazer o docel. O docel é aquela tampazinha em cima da cama, que é como um cortinado, uma cortina. Agora, a gente faz isso. Põe aqui, pode colar se quiser. Faz o risco, recorta. Pronto, a parte de cima tá pronta. Agora, como a gente vai colar aqui, a gente não vai colar o tecido nela toda. Vamos deixar um espacozinho, mais ou menos um dedo, sem tecido, só no papel. Assim. Assim tá bom. Passa cola, cola pro tecido, coloca tudo. Pode ser a cola branca. Recorta bem bonitinho. Agora, a gente vai fazer no lado de trás. Só que no lado de trás é todo. Não vai ter problema, porque vai ficar pra cima. Recortei, parte de baixo, parte de cima. A gente vai colar essa parte aqui. Primeiro, vamos colar aqui, ó. Vamos fazer isso. Põe a cola, cola. Agora, a gente vai colar bem aqui. Pode colocar a cola em cima do pano também. Aperta bastante, deixa secar. Vamos fazer uma marquinha bem aqui no meio, que é de onde vai sair a nossa cortina. Tem que estar bem no meio, tá? Bem certinho. Pegue dois pedaços de tecido do mesmo comprimento da tampa da sua caixa. Tem que ser o comprimento. E depois, tem que ter na largura também, que é pra cobrir a parte de cima, da metade, para os lados. Olha só. Então, são duas partes assim. Se você quiser franzir, pegue um pedacinho um pouquinho mais largo, como eu fiz. Se não, pode pegar um tamanho que seja a conta. Não tem problema. Na outra caminha cor de rosa, eu fiz sem franzir. Eu vou colocar isso daqui pra ficar bonitinho. Vou colocar um enfeitezinho na beiradinha. Você pode colocar na sua também. Se não tiver, não tem problema. Pode ser uma fita de setinha ou uma renda. Corte um bico arredondado na parte de trás, né? Junte as duas partes e corte. Depois, você cola a fita ou a rendinha que tiver. Eu vou colar isso daqui. Vou cortar e vou colar porque eu já tenho esse tecido. Olha, se você não tem renda como eu, faço assim, dobra a beiradinha, passa cola pra ficar tipo bainha e pode colar por cima essa rendinha, olha só. Ou rendinha ou a fita de setinha. Mas não é obrigatório, é só se você tiver. Você pode ver com a sua mãe, se ela tem coisas que não usa, uma roupa velha que tem alguma coisa, né? Agora, você vai colar da metade pra fora. Eu perdi o vídeo fazendo essa primeira metade, mas vou ensinar aqui. Você vai colar naquele risquinho que nós fizemos, vou colar bem em cima dele, aí vai começar a colar daí. E agora, a gente vai colar a outra ponta, que é pra ficar mais fácil, porque eu vou franzir, se você não for franzir, não precisa. Vou colar na parte de trás, tá? Agora, eu vou fazendo isso, olha, vou segurando, vou prendendo, vou fazendo uns biquinhos assim pra virarem franzidos, né? Babadinhos. Olha como eu vou fazendo. Recorte os excessos em cima com muito cuidado. Cole a parte de trás. Você pode cobrir a sua cama atrás, eu não cobrir a minha, porque a minha vai ficar pra parede. Mas se você quiser, cobre essa parte. Olha só como ficou. Tá toda colada, né? A gente vai prender daqui a pouco. Agora, pra ficar bonitinho, eu vou colocar uma fita aqui. Olha só, vou prender na parte de trás, depois vou passando cola e vou prendendo bem em cima da costura, que é o que você vai fazer aí em casa, que é pra ficar bonitinho. Acabou, eu corto e colo atrás, pra ficar um acabamento bem bonitinho. Agora, já tá. Olha que bonitinho, amiguinhas. Olha que fofinho que ficou. Eu tive sorte de ter esse tecido. Pra colar aqui, é só passar cola nessa parte aqui do papelão da caixa e colar lá, segurar bem, deixar secar. Coloque bastante, que é pra ela ficar firme. E ficou assim, ó. Olha que coisa mais fofa, gente. Que gracinha. Mas a gente tem que amarrar aqui dos lados ainda. Então, vamos pegar dois pedacinhos de fita do mesmo tamanho, um pouquinho assim, mais compridas, e vamos colar na lateral. Aqui, pra amarrar lá atrás, porque aí a gente pode soltar. Coloca assim, mais ou menos, na metade da caixa, sabe? Na metade da tampa, né? De altura, perto da cabeceira. Não precisa ser igualzinho, eu coloquei. Depois, eu até mudei a minha mais pra cima, que eu achei que ficou muito baixo. Colei dos dois lados, na mesma altura. Agora, eu vou amarrar lá atrás. Porque eu dou um lacinho lá atrás, e quando eu quiser, eu solto o lacinho. Eu vou fazer uma outra cama com um docel mais comprido. Vai ficar lindo. Olha que fofura, amiguinhas. Não precisa ser transparente o seu tecido, tá? Pode ver que a outra caminha rosa que eu mostrei, não é transparente. Olha, vou colocar um lacinho aqui de um lado e do outro. Faço o lacinho primeiro, depois você cola. Olha que coisa mais fofa. Aposto que a Jennifer vai ficar doida com essa cama. Não duvido nada que ela peça essa cama pra ela. Olha. Se você quiser aprender a fazer esta cama e todo esse quarto, os vídeos estão no canal. E eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do link, e aqui no final, na tela final também, pra você aprender a fazer. Essa cama é igual a essa, com pequenos detalhes diferentes. Acho que é até mais fácil de fazer. Flávia, querida, posso te falar uma coisa? Olha, eu não queria pedir, sabe? Pedir o que, Jennifer? Ai, Flávia, presta cama pra mim, por favor. Tão linda. Eu não tenho uma cama assim, Flávia. Bom, eu acho que você não merece e você não cuida. Mas tá bom, vai. Fica. Não acredito. Oba, oba. Ai, querida. Obrigada, gente. Ai, nem sei pensar. Vem pro meu quarto, gente. Eu vou mostrar pra vocês agora. Olha, traz aqui. Pode pôr aqui. Tá atrás. Vem, pode vir, Flávia. Traz aí. Mas eu vou pôr a cama onde, Jennifer? Ah, põe aqui, Flávia. Olha, põe ali naquele canto. Pode ser lá. Mas como, Jennifer? Olha a bagunça que tá esse quarto. Como que eu vou pôr alguma coisa? Ai, Flávia, também não é. Não precisa ser que eu seria, tá? Não tá tão bagunçado assim não. Eu vou chegar as coisas pra lá. Olha, já tá arrumado, tá? Olha, pode pôr. Traz aí, Flávia. Ai, Flávia, me ajuda. Ai, 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 que puta pesado. Ai, me ajuda, Flávia, credo. Ai, ai. Tá bom, tá bom. Vou ajudar, calma. Você fala muito, sabe? Nem é forte. Gosta de falar demais pro meu gosto, tá, Jennifer? Ai, Flávia, não gostei. Traz pra cá, por favor. Coloca aqui do meu lado. Acho que vai ficar melhor assim, de frente pra porta. O que você acha? Eu não acho nada, Jennifer. Não acho nada. Nossa, Flávia, você é muito grossa comigo. Também não precisava disso, não. Ô, Jennifer, eu te dei a cama. Não abusa da sorte que eu tomo a cama de você. Nossa, Flávia, eu acho que você me maltrata demais. Você devia me tratar melhor. Eu sou a estrela do seu canal, tá bom? Me trata melhor. Se não fosse eu, nem sei o que seria de você, Flávia, querida. Tá? Ô, Jennifer, não me perturba, hein? Nossa, eu não tenho vergonha de morar num quarto tão bagunçado, Jennifer? Que nojo. Eu tenho nojo do seu quarto. Olha a bagunça. Ué, Jennifer, você tá tomando ômega 3? Sério? Ah, menina, eu te contei. Fui no programa Casos de Família e ganhei lá duas vezes. Eu fui. Gente, me assiste no Casos de Família. O vídeo vai aparecer aqui no final e na descrição do vídeo. Eu tava maravilhosa. Ah, pô, se imaginar o quão maravilhosa. Flávia, desamarra o cortinado aqui pra mim, por favor, querida. Jennifer, já te pedi pra não me chamar de querida. Eu não gosto. Isso é muito falso. Tá bom, Flávia, tá bom. Não vou chamar mais. Tá bom. Tá bom assim, Jennifer. A princesa está mais feliz agora. Ai, que maravilha, Flávia. Ai, querida. Ai, desculpa. Me faz um favor, Flávia. Traz meu telefone, por favor. Meu celular ficou aí. Toma, preguiçosa. Preguiçosa. Não gosta de fazer nada. Ai, ai. Meninas, eu espero que vocês tenham gostado, hein? Apesar da Jennifer ter ficado com a cama. Beijão pra vocês. Oi, amiguinhas. Tudo bem? Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se inscreva no canal. Clique aí no sininho pra saber todas as vezes que eu postar um vídeo novo. Tá bom? Um beijão pra vocês. Amu!